Boa noite, irmãs. A paz, tudo bem com vocês? Essa semana eu fui escolhida para dar uma pequena mensagem sobre mulheres renovadas de A a Z e a minha letra caiu a letra Z e eu escolhi falar sobre o zelo. O significado é ter especial empenho na execução de alguma tarefa. Zelar por algo ou alguém é o mesmo que vigiar, tratar com zelo, carinho e cuidado. Tem um versículo na Bíblia também, João 2,17, que diz Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Vamos zelar mais pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Vamos zelar pela vida do nosso próximo e zelar por nós mesmas, pela nossa autoestima, pelo nosso cuidado. Eu não sou de falar muito, confesso para vocês. Espero que vocês fiquem com essa pequena mensagem para vocês e que possamos ser zelosas e ter muito cuidado com aquilo que cai em nossas mãos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.